E aí, cara, tudo bem, Ladeirinha? Todo mundo falando aí do teu cabelo, arrumou pra falar comigo? É, não, porque senão ia destoar demais, esse cabelinho aí tá na régua, hein, meu filho? Tá na régua, tem que tá penteado, bem tomado, tudo certo. E aí, que isso? Eita porra, olha aí, falou de penteado, até o celular falou, caraca, não pode nada. Deixa eu pular, cara. De galar. Tu toca esse violão aí? Eu toco, né, mas também tem a graça aqui do cenário, faz parte. Toca aí, deixa eu ver se tá bom mesmo. Ah, não, o curso não é de música, não. Deixa eu tocando. Toca nada, rapaz, o cara é conversador fiado. Já enganei mais, já enganei mais, hoje é mais do decoração aqui. Como é que pega na mentira? Eu vou contar pra vocês todos aqui um segredo das entrevistas de emprego. É igual o que eu fiz com você aqui. Entrevista de emprego, você pega e fala assim pro cara. E aí, tá, você começa a conversar, aí você pergunta pra ele. Você gosta de ler? Eu gosto de contratar pessoas que gostam de ler, né? Aí o cara, nossa, pra mim ler é uma paixão, cara. Ler, eu não sei como é que é a minha vida, assim, sem a leitura, tá, não sei o quê. Ah, que massa. Que livro que você tá lendo agora? Normalmente o cara... Não gosta tanto da cara, nunca tem como mentir isso. Porque até o cara, tipo, ele tem que ser muito bom, mentiroso, pra falar tal. Porque quando tá mesmo, ele fala e dá pra perceber. Quando ele pensa aí, eu tô lendo um... Cara, esqueci o nome, aquele... Nossa, é muito bom. E aí você vê a reação do cara. Peguei na mentira. É tipo você com o violão aí. Nossa, tô... Ah, não, mas tá beleza. A decoração tá valendo também. Não, tá muito bonito. Mas, cara, vamos lá. Eu tenho muitas dúvidas, muitos pontos que eu anotei, né? Mas vamos ver o que a gente consegue avançar. Eu trabalho como lançador, né? Como co-produtor. Eu tô com três experts. Só que um já tem curso lançado que a gente tá implementando o método, né? Do Vendo Todo Santo Dia. Um que ainda tá em concepção de curso. E o outro que não tem tanto esse modelo, né? Que serviria. Então, eu queria começar pelo que já tem o curso lançado, né? Que a gente quer colocar pra rodar seguindo o método. Esse expert, ele lançou o primeiro curso de inglês católico do Brasil. Ou seja, no meio da pandemia... Isso costuma acontecer. Foi mal. Deu uma travada aqui. É porque... Eu tenho uma tradição que é o seguinte. O Rui sabe que eu faço live meio-dia. Há dez anos, meio-dia. E todo dia, meio-dia, ele me liga. Ele não liga onze, ele não liga uma. Mas, desculpa. Manda um abraço pro Rui, então. Puta merda. Mas, olha lá. Mas, então, esse primeiro expert, ele já tem um curso lançado. Ele lançou pela primeira vez no meio do ano passado. É um curso bem nichado, né? De inglês com conteúdo católico. Porque o que que... Qual foi um pouco da motivação dele? O método de ensino dele é um método mais natural, assim. Um método que você aprende o idioma da mesma forma que você aprendeu a sua língua materna, né? Ou seja, muito por imersão e tudo mais. Eu fico imaginando como é que é a aula dele. É, então. This is John. This is Mary. É por aí. Não é tanto, mas é muito mais a questão do conteúdo, né? Porque uma das premissas do método é que, cara, você precisa ter interesse pelo conteúdo que você está estudando ali. Os cursos de inglês, normalmente, às vezes puxam uns métodos, uns assuntos aleatórios, cultura inútil e tal, que, cara, o aluno também aí não se interessa e não aprende. Em compensação, todo mundo conhece alguém que aprendeu bastante inglês jogando videogame. Então, a lógica do método é ir por aí. E o conteúdo católico serve justamente para despertar o interesse nos católicos que querem aprender inglês. Então, essa é, digamos... E aí, a big idea, assim, digamos, do curso é justamente unir o útil ao agradável. O cara vai poder, ao mesmo tempo, aprender inglês e também aprofundar na fé, enfim, estudar ali algumas questões religiosas. Enfim, é por aí. Não, muito mal. Eu fico imaginando a versão evangélica, que vai ser It's Tide. It's Tide, It's Tide. O que foi? Está amarrado It's Tide. In name of the God. In name of the God. É por aí. Mas, assim, e aí as aulas, assim, nada mais são do que... Mas qual é a sua dúvida? Parece bom, cara. Eu estou fazendo piada aqui, mas parece bom. Cara, você está olhando, você está nichando, tal. Você está encontrando um público que vai gostar. Primeiro, essa ideia do... Essa big idea de unir o útil ao agradável, você acha ela atrativa, assim? É uma coisa que eu pretendo explorar ela nos anúncios, enfim, na comunicação. Porque, realmente, você está, digamos, matando dois problemas de uma vez só, né? Você está aprofundando a fé e aprendendo inglês. Você acha que é um caminho bom de seguir? Essa é uma primeira dúvida. Cara, eu acho que, assim, você pode ter várias big ideas, né? Essa é uma. Ah, unir o útil ao agradável. Mas você pode testar outras, principalmente em campanhas, em anúncios. No... A do produto em si, eu acho que... Não é só unir o útil ao agradável. Eu acho que é mais a big idea mesmo do produto, pelo que eu entendi. É... Eu não sei exatamente a big idea que a gente pode chegar. Mas o que eu entendo é... Não dá para aprender inglês sem estar interessado. Isso. Aí você pode fazer uma peça de publicidade e unir o útil ao agradável. Pode fazer uma outra peça falando inglês. Chato pra caramba. Aí, cara, vão ter variações. Mas eu acho que corre o risco de você perder um pouco a essência do senhor. Que é o que vocês... Então, eu colocaria mais... Porque unir o útil ao agradável não necessariamente é para o seu curso. É para qualquer outro curso. Se eu quiser fazer um de skate, eu estou unindo o útil ao agradável. Se eu estiver fazendo um de games, igual você falou, eu estou unindo o útil ao agradável. Se eu quiser fazer de moda, eu estou unindo o útil ao agradável. Então, a big idea não ajuda tanto para o que o seu curso decidiu. Mesmo... Porque concorda comigo que não tem nem como saber que é com... Que tem a ver com o catolicismo? Se eu falar unir o útil ao agradável, onde é que você achou? Sim. É, a partir dessa premissa, justamente até como você fala, né? Que, cara, uma big idea boa nem fala do que é exatamente, né? Nem explicita, então... É, não. Ela não explicita que é coisa de inglês, por exemplo. Mas ela não... Entendi. Eu não sei. Ela não mostra a essência da coisa. A essência da coisa, eu acho que não é só unir o útil ao agradável. A essência da coisa é... É estar conectado com a mensagem até... Tá. Não, e aí, uma coisa que também a gente... Eu comentava aqui em inglês santo, a gente brinca também. Antes de conhecer você, a gente também brinca ele, o expert, né? Que eu entrei mais recentemente no projeto. Mas o expert também sempre brincava do inglês todo santo dia. E aí o santo dia, né? Eu botaria assim... Certeza que Deus não fala inglês. A big idea. Desculpa. Certeza que Deus não fala português. É só olhar pra sua vida pra você ver que ele não tá entendendo suas orações. Deus não fala português, cara. Ele deve tá falando nossos políticos tudo aí cristão. Ele tá tudo dando errado. Deus deve falar outra língua, né? Não tá entendendo. Legal. É uma brincadeira, né? Não sei se é uma boa brincadeira. Mas que eu acho que não fala... Não, assim, no nosso... No nosso também, na nossa identidade, assim, de comunicador, também, na linha... Cara, a gente não tem nenhum... Não tem nenhum melinho de moralismo no sentido, cara. Realmente, a gente também não faz... A gente também não coloca nenhuma barreira nesse sentido de tipo, cara... A pessoa basta ter interesse. A gente não pergunta se a pessoa vai à missa domingo, por exemplo, entendeu? A gente só quer que a pessoa se interesse pelo assunto pra conciliar a proposta. Então, nesse sentido... E se você não tem milindre e você tá disposto a fazer algo fora da caixa, eu te dei uma ideia que todo mundo... Cara, eu tô lendo os comentários aqui. É, galera. Muito bom, não sei o quê. Parece que é uma piada. Parece... Tem uma técnica que eu ensino lá no Venda Todo Santo Dia. É, comece pela pior ideia. Foi o que eu fiz aqui, né? Ela é absurda. E ela é tão absurda, mas tão absurda, que a maioria das pessoas ouviria, falaria... Ha, 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 até parece. Mas teria um doido que teria coragem de fazer. Se esse doido tem coragem de fazer, ele tem chance de chamar muita atenção. Então, se você faz exatamente como eu fiz, né? Aí você vai ter que usar um bom senso de gravar e tal, mas falar... Cara, certeza que... Aí você vai, conta essa piada, chama a atenção das pessoas e depois fala... Cara, é uma brincadeira, mas a gente resolveu ensinar inglês com a... Com a Bíblia mesmo, lendo a Bíblia, né? Ou os ensinamentos de questões. Porque eu acredito que você vai estar de acordo com a mensagem que você quer viver e tal. E aí você busca pelo absurdo e dá uma transição e depois fala sério. Tem que chamar muita atenção, porque todo mundo comentou aqui, depois que eu falei, a galera... Ah, tal. Agora, pode ser que não funcione. Mas tende a funcionar mais que uma coisa assim, normal. Tipo, você quer aprender inglês falando com a Bíblia, tal, não sei o que, entendeu? Tá, não, legal. E aí uma das coisas que a gente tenta, que eu também pretendo explorar na comunicação, de certa forma, indo na linha do argumento incontestável, de que, cara, todo mundo aprende a falar dessa forma, né? Assim, são os princípios que você aprende a sua língua materna, replicando para aprender inglês. Ou seja, todo mundo aprende a falar... Você vai ter uma objeção, cara. Se for com a Bíblia, né? Do jeito que eu fiz aqui, olhando aqui agora. Não é só a Bíblia, não. No geral, por exemplo... Porque eu leio a Bíblia em português e eu não entendo nada. Eu leio em português, eu leio a Bíblia. Caraca, mano, eu não entendi nada. O cara da Bíblia fez para ninguém entender. Não, mas não é só a Bíblia, não. A gente, pelo contrário, a gente, claro, a gente tem até algumas coisas que a gente utiliza, mas a gente diversifica muito. A gente tem orações, conhecimentos, livros. E, claro, a gente também não fica só restrito a... Porque senão vai ficar muito para o intermediário avançado, entendeu? É, a gente não fica também restrito... Eu faria, tipo, a criança, no início. Se você está com medo, só preocupa para matar essa objeção. Se você está no começo, a gente tem livros bíblicos infantis. Você vai aprender com o livro infantil lá. Igual eu fiz brincando aqui. This is John, this is Mary. E não sei o quê. Em vez de falar... Mas não é mais permitido. Não, aqui a gente está num contexto bíblico. Parece que é para criança, mas você está aprendendo uma linha. Então, cuidado só com essa objeção. Porque na hora que alguém botou assim... O cara ensina inglês com a Bíblia? Eu falava... Meu Deus! Na hora eu criei a objeção para mim. Eu falava... Eu não entendo nem português. Eu vou abrir um trecho da Bíblia aqui para vocês verem se vocês entendem. Quer ver? Não, mas faz sentido. E a gente também tenta pegar outros assuntos marginais, assim, que são compatíveis com a fé, mas que não necessariamente são religiosos. Assim, culturais mesmo também fazem parte, né? Leituras mais simples e tudo mais. Ah, tem umas aqui que está fácil, que eu peguei trechos, né? Ele vai botar... Deixa eu pegar um complicado aqui. Se fosse aluno meu, esse aqui estava ferrado, ó. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou... Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus respondeu. Digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Se fosse aluno meu, eu ia falar... Mas isso aí é dividido ou multiplicado? Tem que ver qual que é o... Então, assim... Não, beleza. A interpretação das coisas. Imagina isso em inglês e não sei o quê. Se bem que essa foi bem fácil de interpretar, né? Mas tem gente que não entende ironia mesmo. Às vezes eu conto umas piadas aqui que a galera não pega. Mas... Nesse caso, o nosso caso realmente não é só abismo a mão. Entendo a objeção. E tem outras coisas mais fáceis de digerir para a gente quebrar essa objeção aí. Nesse caso, eu fico tranquilo. Então, beleza. Seguindo um pouco adiante, uma dificuldade que eu tenho pensando já nos próximos passos, digamos, é que isso foi um pouco do que a gente já está estruturando, colocando no método, mas pensando nos próximos passos, por exemplo, nos anúncios e nos conteúdos. Pensando, por exemplo, anúncios de prontidão. Cara, ninguém sabe... As pessoas nem sabem que existe curso de inglês católico. Não procuram por isso. É difícil fazer esse anúncio, né? É, porque é uma coisa muito pouco comum. Isso aí serve não só para você, mas para todo mundo que inventou uma coisa que saiu da sua cabeça. E a gente tem uma ferramenta lá no Venda Todo Santo Dia que é a matriz do perpétuo. Sempre vai ter um ponto positivo e um negativo. Vou te falar qual que é o ponto negativo de você criar uma coisa muito inovadora. Ah, não. Inovação sempre é bom. É, mas tem um ponto negativo. Ninguém conhece ainda. Na época lá de Jesus, inventaram aí os remédios, sei lá, algum negócio. Ninguém achava que era bruxaria, matava. Hoje em dia não matam, né? Mas, quando você cria uma coisa inovadora, muito inovadora, você tem que bater com mais quebra de objeção, mais gente, como você falou, não tem ninguém procurando. O negócio não existia. Como é que alguém vai procurar algo que não existia? Menos consciência. O mercado, você vai ter que desbravar ele. Mas, o ponto positivo é que não tem concorrente, normalmente é disruptivo, chama atenção. Então, tem o ponto positivo e negativo. Aí, como você faz anúncio de prontidão para um produto que não existe, que veio da sua cabeça? Cara, não tem muito como. Você tem que fazer anúncio de urgência oculta. Ou pegar curso de prontidão, de inglês só. Não precisa falar que é cristiano. Ah, curso de inglês. Aí o cara vai ver, e aí você anuncia para o curso para o público cristão. Aí é um prontidão. Cara, curso de inglês, cristão. Estou arrumando o cabelo aqui que o pessoal está criticando. É sempre assim. Tem jeito. Eu pentei e critico. Eu não pentei e critico. Costa, grande. Mas, para o lado da gente... Mas nem Jesus agradava a todos. Even God make everybody happy. Mas, na urgência oculta, por exemplo, eu consigo pensar algumas coisas de como rezar Pai Nosso em inglês. Algumas coisas do tipo. Mas, ainda assim, são poucas coisas. Eu fico mais, realmente, um caminho de oportunidade. De, cara, como é que... Como é que eu realmente faço... Tem trabalho mais de... Cara, é muito interessante isso. Eu fico pensando... Cara, isso é muito interessante. Imagina um anúncio. Você está na internet e vê o cara... God knows... Eu nem sei como é que fica Pai Nosso em inglês. Ia ser muito engraçado. E não só como engraçado, mas é interessante. Diferente, cara. Tu está lá, Ave Maria em inglês. Como é que bota? É isso. A gente vai... A gente vai... De oração, de... É muito engraçado. Eu acho que isso é uma anúncio que tende a pessoa parar e comentar. Cara, isso aí dá para fazer assessoria de imprensa. De tão... De tão... Inesperado. Imagina esse anúncio. Você rezando... O cara lá, né? Rezando em inglês e tal. E aí explicando. Por quê? A outra bigardinha aqui, cara. Você cansou de rezar para aprender inglês? Agora você vai aprender inglês rezando. Boa. Cara, você ficava rezando para aprender inglês e nunca aprendia. Você estava... Você estava na esperança de... Você está precisando de um milagre para aprender inglês? Não. Legal. Você vai aprender inglês rezando. Legal. Uma boa. Legal. Por quê? Isso é uma brincadeira e você explica sério. Por quê? Você vai estar envolvido com algo que você já tem interesse, cara. Maneiro. Gostei. Porque realmente a gente vê esse caminho assim de... De muito mais uma necessidade de gerar essa consciência, né? Muito mais na linha da oportunidade por ser um negócio... Por que você falou? Inovador, disruptivo. Então, tem um esforço maior, né? Talvez. Mas eu queria bater contigo se realmente era esse o caminho. E pensando até nesse sentido, a gente fica muito em dúvida de dividir o conteúdo entre YouTube e Instagram. Porque, por exemplo, a gente... Eu acho que justamente pela questão de oportunidade, eu acho que é mais fácil atingir pelo Instagram, mas ao mesmo tempo o formato para o YouTube poderia ser mais interessante. Mas como não tem tanta pesquisa... Se você seguir o método mesmo vendo o Todo Santo Dia, você vai ver que a gente... A metodologia clássica é assim. Você começa sem preocupar com isso. Você tem que preocupar em criar um vídeo de vendas que vai pegar um servo de Deus desavisado ali. Na hora que ele vê, ele vai olhar e falar Ixi, legal. Gostei. E bem. Aí vai clicar, vai assistir o seu vídeo de vendas e vai falar a paz do Senhor. Como é que fala a paz do Senhor? The peace of the world. E aí vai comprar. Vão ser poucos? Vão. Vão ser poucos. Mas não precisa ser muitos. Mas se você fizer com esses poucos, você comprova que consegue pegar um público frio. Pegou esse público frio e conseguiu converter. Literalmente. Olha só. Nunca falava conversão. foi tão bem usada, hein, cara. A palavra conversão foi... Eu vou te converter, né? Aí você vai lá e faz a conversão. Uma vez que você converteu e você conseguiu entender que consegue fazer isso ou com pouco lucro ou até empatando, você pegou a sua primeira missão que foi fazer com que o seu anúncio funcione. aí a próxima etapa é que você vai botar o conteúdo. Nesse próximo etapa de conteúdo, eu focaria no conteúdo de remarketing. Lembra da minha mandala? A primeira mandala é conversão. A segunda é remarketing. Dentro desse remarketing pode ser algum super simples. Ó, as inscrições ainda estão abertas e tal, está tudo certo. Seguindo aquela sequência de estímulos, né? É, só que tem alguns dos estímulos lá para pixels que não é um remarketing normal. É um remarketing profundo. Tipo esse aqui que a gente está fazendo. Aí vai botar o remarketing profundo e aí ele vai aumentar a lucratividade. Depois que você já tiver já tendo lucro mesmo com conversão e remarketing, aí você vai começar a aumentar a sua capacidade de comunicação orgânica em massa. Por quê? Porque você já está rentabilizando, você consegue até pagar gente para te ajudar nesse processo. Aí você vai criar a sua linha editorial, que aí vai ser duas lives por semana aqui no Instagram, dois vídeos no YouTube ou um vídeo no YouTube. Então não é um ou o outro, são os dois. Só que depois que você já tiver capitalizado, né? Tá. É, então, a ideia é essa, a gente sabe das questões de todas as sementes, só que a dúvida é um pouco de qual atacar primeiro considerando todo esse cenário que pode ajudar a capitalizar. Primeiro é conversão e remarketing. Primeiro é só conversão. Depois conversão e remarketing. Se você já quiser começar com conversão e remarketing, tá de boa já. É bom. Já faz conversão e remarketing. Não precisa de conteúdo, não precisa de live. Por quê? Quantos seguidores ele tem hoje? Tem perto de 10 mil. Não vai vender nada. Pode acontecer, mas vai ficar fazendo live. Se ele ligar uma live com 10 seguidores, vai dar 30 pessoas assistindo. Já fez o teste? Ah, por aí. 30 pessoas. Dessas 30, às vezes não vai vender nenhum. Sabe o que você vai fazer? Ficar frustrado. Sim. Ficar frustrado. Ah, caramba, rapaz. Se serve dos senhores, só quer falar português mesmo, tá tudo errado. Não, beleza. Aí, se você já faz o anúncio, já começa a trazer gente, já começa a ter depoimentos. Imagina os depoimentos seus, todo mundo bonitinho, rezando em inglês, cantando música. Tem música também. Tem as músicas de inglês, tá? Tem, tem bastante. E aí, aproveitando que a gente tem um depoimento, é um ponto importante, assim, que a gente tem... O curso começou, acho que em agosto do ano passado. Eu não fazia parte ainda, mas já tem... Não tem nem um ano, resumindo. E, claro, em um ano, a gente não transformou em ninguém influente e beleza. É um aprendizado longo no inglês. A gente não... Mas eu não venderia isso em si. Eu venderia ter contato diário com a língua. É diário e tal. É uma outra das coisas... Já diria o senhor, velho. Foque no caminho, não no destino. Deus já dava as dicas. Porque a gente não quer prometer... A gente não quer aquela promessa do zero à fluência. Porque a gente quer... A gente acha que o cara pode se beneficiar muito antes disso, né? Por exemplo, eu mesmo não me considero fluente, mas se eu for lá, se eu viajar para os Estados Unidos, eu vou me virar, assim. Eu consigo ver minha série com legenda em inglês? Se eu viajar para os Estados Unidos, eu vou conseguir me virar? Depende da série. Se você faz o curso com esse cara aí, tem série que tu... Tu vai assistir California e a gente vai ser culpado. Verdade. Não vai entender nada. Agora, se você assistir... Mas, assim, a ideia é que a gente consegue benefício antes, né? Antes da hora de, tipo... Mesmo que eu gagueje falando, mesmo que eu cometa algum vídeo de crise, tem benefício antes. Então, a gente não quer prometer isso do zero à fluência. Só que a gente ainda não consegue muita prova de aluno falando, porque não tem tanto tempo. As pessoas também ficam inseguras de falar errado, cometer qualquer coisa, ficam com vergonha, não sei o quê. Alguma sugestão nesse sentido? Eu sei que é assim, tem que trabalhar com o melhor que a gente tem, não precisa falar... Não, não. É porque o seu quadro na parede não precisa ser fluência. Eu, se fosse você, eu colocaria o contato... Olha só o que eu estou te falando aqui, eu nunca vi ninguém fazer, tá? Gosto assim. Do mercado de inglês. E eu vejo, cara, que é uma... Porque o quadro na parede da fluência, é difícil mesmo ter depoimento, principalmente em pouco tempo. Eu não conheço nenhum que tem mesmo um cara que é zero fluente, passou, sei lá, um ano e está fluentão. Não tem. É porque o inglês em si não fica fluente em seis meses, em um ano, em dois anos, né? Fluente mesmo. Vai ter um cara lá falando inglês macarrônico. Achando que está fluente. Joel Santana, da Viga. E isso não enche os olhos. O cara até pensa assim, pô, assim eu já falo, né? Então, sei lá. Mas tem uma coisa que... Olha só uma palavra que eu vou te falar. Desde que eu me conheço por gente, o pessoal fala, só 5% dos brasileiros falam inglês. Sim. Tem 10 anos que as escolas de inglês estão lotadas. E continua o 5%. Essas escolas de inglês não conseguiram aumentar para seis as escolas de inglês. Porque se eu fosse o cara da escola, depois de 10 anos falando 5%, eu falava, cara, 7. A gente aumentou 1%, gente. Nós temos alguma eficiência. Porque desde 10 anos que é 5% e as escolas de inglês não mudaram para 6, caraca. Não é possível que sempre é 5%, nunca é 6%. E as escolas estão que vendem tudo gigante e não saem de 5% para 6%, nem para 5,5%, caramba. E aí, eu estou criando uma narrativa, tá? Sim. Essa é a narrativa que eu estou criando. Aí, o que eu percebi? o segredo não é fazer curso de inglês. É conseguir fazer curso de inglês. Por que diabos as pessoas não falam inglês? Porque elas não completam os cursos. A maioria das pessoas vazam do curso. E aí, 90% dos seus possíveis alunos já fizeram algum curso de inglês na vida. talvez mais de um presencial online, presencial e online. E eles vão se identificar. Não sei se vocês aí não concluíram nenhum. Não concluíram. Os caras não concluem. Cara, você tem que ser um herói nacional para ficar 5 anos indo toda terça e quinta em um curso de inglês. e o cara vai perguntar qual o seu nome? Nice to meet you. Qual a cor da cadeira? A cadeira é preta. O livro está em cima da mesa. Essa é a minha hora. Todo mundo sabe falar. Eu trabalho com não sei o quê. São 9h30. Eu não sei olhar o horário no relógio nem no... Em português, rapaz, lá que existe relógio. Eu sou da era digital. Às vezes o cara vem com as aulinhas do relógio e fala It's 9 o'clock. Ok. How are you doing? Não sei o quê. O cara vai embora, cara. O cara vai... Então, o meu quarto na parede não seria ficar fluente em inglês. Seria continuar mantendo contato com a língua inglesa para o resto da vida. Olha esse quadro. Aí o seu depoimento vai falar Cara, eu estou há três meses e estudo inglês todo dia. Consegui instalar na minha... O meu quadro na parede vai ser Eu instalo o inglês na sua rotina. Cara, ele é bem diferente de qualquer outro desses caras que estão... Eu não estou falando... Eu não sei se você vai falar inglês bem ou mal. Eu estou dizendo que você vai ter contato com o inglês o resto da sua vida. É? Não, faz sentido. Ele é bem diferente. Aí, qual a consequência? Talvez você falhe inglês. A não ser que você seja um animal que consegue ficar a vida toda estudando inglês e não... Por que as pessoas não conseguem? Porque elas não têm contato. elas mantêm por pouco tempo. Agora você não está sozinho. Agora o senhor está ao seu lado. Não, faz sentido. Eu acho que tem a ver até com a proposta da metodologia que envolve essa questão da imersão, envolve essa questão de consumir conteúdo do seu interesse em inglês ao invés de ser em português. Ou seja, cara, o cara é pegar algumas referências inclusive religiosas ou de qualquer outro assunto porque a gente também estimula a consumir de outras coisas. apesar do conteúdo de ser em inglês é que a gente fala cara, se você gosta de futebol em português vai assistir coisas de futebol em português e em inglês também. Eu não iria para o lado do futebol não. Eu iria para o lado da religião mesmo já que você escolheu isso. Você pode até falar outros exemplos mas eu falaria... Rizar em inglês, o cara vai rizar em inglês. Porra, ele vai... Quando você reza ou quando você medita ou quando você participa de qualquer coisa mais espiritual seu cérebro entra em outra sintonia ali cientificamente comprovado que ele entra em uma outra vibração lá e tal. Imagina você conseguindo ter contato com uma língua estrangeira enquanto seu cérebro está literalmente em outra sintonia. Muito interessante isso aqui, né? Como uma narrativa de copy e tal. Sim. E de verdade não é só copy que é uma copy baseada na verdade. se eu meditar e já estiver logo pensando em inglês agora é bom para os caras que são muito pecador o que é você vai falar para o cara o seguinte a minha técnica olha essa técnica essa é muito boa você vai fazer o seguinte após o carnaval o cristão vai para o carnaval também você vai ter muitos pecados para se confessar aí você vai sair vai para a igreja se confessar ou o padre vai mandar você rezar pelo menos uns 25 pai nosso 45 ave maria e outras fala outra reza aí que é mais brava ainda que é ave maria um pecado mais mais bravo espírito santo enfim pode ter várias não fala uma outra oração tem ave maria pai nosso tem o vim de espírito santo por exemplo divino espírito santo vim de espírito santo chamando né vim de espírito santo isso aí o cara tem que ter feito algo grave aí você fala depois dessa você salve rainha pronto salve rainha rosário rosário é para agora você agora você vai fazer o seguinte vai sair de lá e vai rezar em inglês pronto aí o cara vai cara tem uns amigos meus que iam sair falando melhor do que quem é americano de tanto pecado que tem viu nossa não legal eu acho que faz sentido sim é e por esse caminho porque converge também com um pouco da metodologia assim não vai soar estranho e aí mas sobre ainda desse extra umas dúvidas que são mais rápidas até a gente está gravando vídeo de vendas e ele se sente mais confortável já tem roteiro falta gravar na verdade e a gente se sente mais confortável com usar usando aquela esquema de slide com a camerazinha no cantinho do que propriamente direto com a câmera o quanto quanto você acharia que pode prejudicar usar esse formato no vídeo todo assim porque eu acho que você pode testar cara o que ele se sente melhor por exemplo eu no teleprompter sou horrível eu mais solto aqui sou bom eu com slidezinhos eu não gosto muito não eu prefiro ao vivo com pessoas apesar do vídeo ficar mais longo e mais prolixo eu acho que ele fica mais interessante mais entendível só que cada pessoa é diferente se você tentar fazer de um jeito que eu te recomendar eu acho que não é o ideal eu testaria nem testar para botar para vender testar e ver o bom senso cara aqui ficou melhor que ficou e sempre lembrando que a edição salva ah tá um meio ruim fiquei prolixo corta as partes que ficaram prolixas então ajuda muito eu particularmente inclusive gosto mais de assistir vídeos menos pautados letra a letra na cópia sabe aqueles que você dá para perceber que o cara está lendo que fica tipo esse difícil ele consegue falar bem assim com slide mas é justamente para ter ali são coisas de lembrança alguns toquezinhos até visualmente se for só por esse ponto e ele é bom ao vivo também na hora que ele esquecer você me pergunta e fala você esqueceu tal coisa volta lá pode no momento do set de gravação deixa um monte de gente lá olhando o script está ali opa 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 pulou tal coisa aí ele volta e fala que pulou e volta e depois o editor de vídeo corta as partes que você falou que ele esqueceu que ficou prolixo que repetiu o segredo de um bom vídeo é você conseguir editar bem feito agora ao vivo aí ferrou mas ao vivo é outra energia também você se permite errar vai volta o público está ao vivo ver também é acho que a ideia é essa a ideia é dar um pouco mais de flexibilidade de não ter o prompt ele está aí falando que eu odeio o prompt e acho que pode ser mas a gente ficava a gente estava indo para esse caminho a gente já tinha decidido ir para esse caminho na verdade mas ficamos com medo de ser uma coisa muito não recomendada assim no sentido mais do que mais do formato do slide de não ter tanto do rosto ficar mais escondido digamos do que propriamente ainda mais por um produto religioso cara assim a vibe de vocês deixar o rosto escondido o slide só professor eu acho que dependendo se ele é padre ele é um religioso orador da igreja ele é leigo leigo pai de família mas ele é um orador assim porque esses caras da religião eles tem a dom da oratória né assim não ele é comunicativo ele é bom nesse sentido ele é bom então se você bota só o slide você perde isso aqui cara essa emoção deixa eu olhar o olho beleza entendi não é tanto apegado também no sentido de é uma digamos não é muito do sentimentalismo não a gente é mais direto mas enfim não mas não é sentimentalismo eu também não sou sentimentalismo mas o jeito que eu falo ele sabe eu acho que vai ser o legal de ter esse nicho e tal é que você ele é um nicho que vai apelar para emoções ali principalmente coisas que ele se interessa se você transforma numa aula só de slides você perde um pouco disso talvez não dependendo de como está o slide por isso que eu falo cara isso aí não só para você mas para todo mundo testa grava dos dois jeitos e vê o que vocês acham que ficou melhor qual que ele se sentiu mais à vontade eu testaria e também você falou ah o roteiro já está pronto não sei o que eu acho que eu faria umas pequenas alterações nesse roteiro depois dessa live ah sim eu estava esperando para gravar até por isso talvez tenha um ponto de ajuste aí que possa melhorar beleza não fechado faz sentido e como eu falei ele já fez alguns lançamentos a gente tem mais de 100 alunos ou seja nesse sentido é um produto validado a gente já está com quase tudo pronto e aí eu não sei se a gente começa já colocando se a gente faz um último lançamento antes de colocar no método ou se já vai para o método direto já deixa vendendo mesmo antes de lançar o que você acha nesse sentido também como é que repete a pergunta ele já tem o produto lançado com mais 100 alunos e tal então a parte do lançamento meio que já está um pouco consolidada só que a gente está vendo decidindo se já se já coloca no perpétuo mesmo antes do próximo lançamento ou se coloca deixa para colocar depois enfim ele já tem muita audiência ele tem tem uma audiência tem um pessoal que acompanha mas mas está querendo acho que sente uma necessidade de expandir quanto tempo vai demorar para lançar mesmo seria no final do mês que vem vale a pena esperar porque você faz o lançamento abre e deixa rodando no perpétuo que aí você já pega como se fosse um já começa com um embalo tá já dá beleza tá só uma coisa sobre isso também importante falar esse embalo ele pode te enganar é bom você só ter a expectativa certa o que vai acontecer se ele lançar para a audiência dele e esse embalo ele é só um embalo financeiro tá ele não é um embalo de inteligência de marketing porque o seu próprio público você pode vender água para eles que ele compra literalmente teve uma vez que um cara lá de Portugal fez uma brincadeira dessas ninguém compraria um negócio de água quer custar isso aqui custa 100 euros alguém quer comprar essa água por 100 euros saiu 3 e compraram porque eles acharam que ia ter um bônus e ele falou não tem bônus alguém quer comprar agora por 500 euros os caras compraram só que era português né então também tem que dar uma brincadeira calma mas o seu público vai comprar aí o que vai acontecer você abre aí você fala nossa acertou na veia eu sou muito bom nisso aí depois vai ficar vendendo vai acabar essa demanda reprimida quem comprou quem comprou quem não comprou não se interessou e aí vai ter uma queda que é natural só que pode ser que depois da queda fique zero mesmo você não venda nada que seja aí você vai falar porra perpétua não funciona só funciona o lançamento aí pode ser que não é isso é porque aquele público era já velho aquecido não sei o que e no perpétuo você está pegando gente nova aí só está mostrando que não foi eficiente o perpétuo aí talvez você tenha que mudar porque não existe um perpétuo que só vende para público quente é besteira ele tem que ter a capacidade de fazer essas três coisas vender já para quem está pronto para comprar aquecer pessoas e depois levar para pronto para comprar e o contrário quem não está pronto para comprar continuar relacionando para vender de novo então é um mix de três coisas o lançamento ele faz só o contrário ele aquece envolve relaciona vende o perpétuo ele só aí tem gente que faz o perpétuo só pega direto para esse público vende e no máximo faz um remarketing aí fica só nessas duas escalas aqui o venda todo santo dia não é um perpétuo comum ele vai fazer tudo ele vai deixar vendendo direto para cá ele vai fazer direto e depois fazendo o remarketing ele vai fazer o direto vai fazer o caminho daqui para baixo até relacionar até o cara comprar a qualquer momento e também vai fazer daqui para baixo também então o venda todo santo dia ele faz tudo ao mesmo tempo e pode ser que se você estiver falhando na primeira etapa agora para fazer tudo você tem que acertar essa primeira etapa você tem que ser eficiente pelo menos num ROI baixo ou zero em converter uma única pessoa ali em público frio se você não conseguir isso vai ser muito difícil esse perpétuo pegar uma atração até dá para fazer mas ele vai ficar longe da maior escala possível e da maior lucratividade possível beleza eu acho que em geral o DCX já passou as maiores dúvidas não sei se você quer acrescentar alguma coisa algum outro insight dentro de tudo que a gente falou acho que é só essa expectativa beleza e uma assim então passando rapidinho nesses últimos 15 minutos para uma outra expert é uma nutricionista que eu já ajudava ela ela tinha um ebook de receitas que vendia bem e tal ajudava ela com algumas estratégias um pouco de tráfego vendendo bastante no orgânico também enfim ela continua lá vendendo o ebook dela e agora ela quer lançar um curso mesmo está fazendo o curso está estudando o curso pensando também ainda está na fase de concepção então eu estava batendo pensando na identidade do produto meu eu queria dar uma batida com você porque por exemplo o quadro na parede dela seria um emagrecimento sustentável ou seja não é aquela ideia de percar 10 quilos em em 6 semanas em 2 meses sei lá não é uma ideia dessa mas justamente uma mudança de hábitos que vai sustentar o emagrecimento e uma reeducação alimentar o decorado principalmente voltado para a mulher que é mais acaba sendo mais o público o decorado acaba sendo paz e autoestima o moleque para de se preocupar com dieta para de ficar falando de dieta em dieta o efeito sanfone esse tipo de coisa e a furadeira é que ainda não está que ainda não estou sabendo muito comunicar porque ela é meio que a experiência clínica dela de consultório de hábitos ferramentas orientações e tal para a pessoa gerais orientações gerais para a pessoa conseguir construir a pessoa aprender como se alimentar quais hábitos são importantes como montar um bom plano alimentar dentro da circunstância dela mas assim ainda não conseguia uma boa dica para a furadeira é o seguinte vou te explicar o que é uma furadeira ruim seria isso que ela está querendo fazer ela sentar e falar nossa gente você tem que construir hábitos alimentares é muito importante você comer bem tem que comer verdura proteína nossa saber que as pessoas não comem a quantidade de proteína que elas deveriam você precisa de comer pelo menos 200 gramas de proteína de acordo com o seu corpo refeição você também tem que se alimentar dormir bem nossa gente as pessoas não sabem como sono é importante e tal e água líquido meu Deus a maioria das pessoas não bebe gente você tem que beber água muita água tem que beber água para caramba e tal eu vejo no meu consultório mais ou menos isso outra coisa tem tipos de dieta tem a dieta cetogênica tem a dieta da palio tem a dieta não sei o que e é bom você misturar um pouco delas você ficar só na cetogênica experimenta ver qual que funciona bem para você não sei o que e cara não podemos esquecer de exercício físico e tal não sei o que essas informações todas que eu falei são boas? são boas é verdade tem que comer bem dormir tem várias dietas tem que fazer exercício tem que beber água entrou por um ouvido saiu pelo outro e a pessoa tem a percepção que ela já ouviu isso muitas vezes é exatamente essa minha como é que eu saio daí da mesmice também aí você vai dividir as coisas gente o meu método ele é dividido em quatro etapas que provavelmente você já conhece etapa 1 é alimentação etapa 2 é hidratação etapa 3 é não sei o que dentro da alimentação nós temos três tipos de dietas e temos quatro tipos de alimentos agora você tem que entender o seu peso atual e o seu objetivo atual eu estou sistematizando as informações entendeu? é então o que ela vai fazer ela vai dividir a a dieta o sono o método dela fala sobre sono se não fala não precisa pô então uma das partes é o sono existem três tipos de sono existe o sono profundo o sono não sei o que a primeira coisa que a gente faz no nosso método é identificar qual é o seu tipo de sono então a gente vai ter a primeira semana a primeira semana a gente vai medir o sono essa ideia a segunda semana a gente vai ajustar o sono a terceira semana a gente vai manter o sono essa ideia que você falou de a primeira coisa de um ponto de partida me parece também ser uma coisa que define torna sei lá marca dá uma dessa percepção de método próprio então uma coisa de no meu na minha memoria do fluxo a gente tem um método a primeira coisa do método é descobrir onde ele está porque tem gente que não vendeu nada tem gente que já vende tem gente que já vende mais de 100 mil tem gente que já vende mais de 2 milhões então eu já boto cada um no seu ponto de partida que são diferentes o dela também deve ter tem um cara que é obeso tem um cara que é gordinho tem um cara que é fit tem um cara que é trincado tem um cara que está doente que está precisando de nutricionista para curar uma doença tem também os objetivos tem um cara que quer ficar trincado tem um cara que quer longevidade tem um cara que quer só perder um pouco de peso tem um cara que quer guiar muita massa ficar gigante e aí logo de cara você já tem que definir para qual objetivo o curso dela serve talvez não sirva para todo mundo se não ficaria um curso muito gigante é muito voltado para mulheres com alimentação saudável e sustentável ou seja assim não mas eu não perguntei olha só olha o problema de interpretação desculpa que eu mas eu falei você tem que definir o objetivo e você falou não o curso dela é voltado você falou de público eu não falei de objetivo eu não falei de público o objetivo do método dela o público do método é outro o objetivo o objetivo é diferente de público não, claro entendi o objetivo é o que? é ser competidora fitness é longevidade é perder peso mesmo para ficar é estética é estética e saúde é só saúde é só estética e dentro de estética é o que em estética? ah, é perder muito quilo para quem está muito entendeu? é lógico que o objetivo é alinhado ao público mas muita gente pensa só no público e esquece o objetivo aí não tem como o método chegar ao objetivo porque ele nem sabe o que é o objetivo entendi e aí é um pouco também um desafio que às vezes eu em compensação vejo nela que é um pouco o oposto do curso de inglês o curso de inglês é ultra nichado o dela nem tanto basicamente não, mas calma não é que não é é porque não é ainda vocês ainda estão na fase da concepção calma tá como é que você por exemplo o curso dela é para quê? qual o objetivo? como é que vou ensinar eu não uso essa palavra nichado porque porque não é minha metodologia tá vendo? eu não uso nicho tô nem aí pra nicho eu tô aí pra objetivo qual o objetivo do programa dela? é o emagrecimento sustentável que você consegue emagrecer com saúde e manter o peso depois sem e ficar em paz com isso não ficar não virar uma obsessão de perder tantos quilos enfim é muito mais uma um emagrecimento sustentável se eu tivesse que definir seria isso então o objetivo é lá emagrecer mas emagrecer quanto? ele serve pra obeso mórbido? entendi serve? serve quer dizer não sei exatamente porque aí foi desenhado pra obeso mórbido? não não foi desenhado pra obeso mórbido então não serve tá entendeu? ele serve pra obeso? serve ele serve pra atleta? que já é magro mas quer ficar ultra? não então agora você começou a definir quem é mesmo e aí qual o objetivo dessa pessoa aí entre o obeso e sedentário ele serve pra sedentário? serve então pronto aí qual é o objetivo normalmente? é perder quantos quilos? a gente não costuma quantificar então a gente pensa muito mais num na pessoa alcançar o objetivo dela de forma sustentável mas qual é o objetivo mas qual é o objetivo é emagrecer a gente não coloca um nível então se o cara pesava a mulher lá o cliente dela pesava 80 quilos e foi pra 76 cumpriu o objetivo? vai depender vai depender dela da mulher enfim no sentido não mas aí você que tem que você que tem que definir o objetivo do seu curso pode ser cara eu vou te manter dentro do seu peso ideal mesmo e tem um cálculo na nutrição pra definir o peso ideal então não é só emagrecer é emagrecer até o máximo só que aí você pode ter duas coisas minha cabeça é muito metodologizada eu estudei muito sobre isso então aí eu já começo a falar existem 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 três categorias de peso ideal eu não sou nutricionista não mas eu já li sobre isso existe a categoria de peso ideal saudável isso é uma pessoa que é saudável só saudável existe a categoria de peso ideal estética que às vezes a pessoa está saudável mas esteticamente não está bonita essa aqui está saudável e esteticamente vamos dizer assim é dentro do esperado aí vai vir a polêmica né aqui vai ter gente ai meu Deus mas aí é o que a sociedade vê como sim e ai você tem que ter coragem de ai meu Deus mas é politicamente incorreto cara é o que as pessoas querem e é o que o produto dela faz e é o que você quer vender no final das contas que é a verdade mental é na aceitação social mesmo é isso e pessoal dela como autoestima pra ela é importante o produto é isso eu saio do armário igual o meu eu ensino a vender pra quê? pra ganhar dinheiro pra sustentar a sua família pra levar uma vida boa digna eu não escondo então no caso do dela beleza e existe o outro que é o assim é o é o outro peso que seria já o quase atlético esse quase atlético aqui ó eu tô explicando o meu método não não é o ideal eu não tô puxando tanto o ritmo porque pra você chegar nesse aqui que é o quase atlético você vai ter que chegar ao ponto de pesar a comida pesar a comida pra ficar mostrando os gomos da barriga cara tem que pesar a comida tem que alimentar bem tem que olhar o sono tem que hidratar tem que ter muito tempo não pode ter uma vida muito corrida esse aqui ou então você vai ter que fazer coisas que já são fora do meu método tomar remédio uso de outras coisas muitos suplementos coisas que talvez vão cobrar um peso um preço da sua saúde mas até aqui que é já tá saudável então a gente tem que sair dos níveis e aí eu criaria níveis mesmo tem um nível e aí tem como medir isso cientificamente os níveis de percentual de gordura né coisas então sabe a gente vai sair daqui e o meu objetivo é te manter entre o peso ideal ao esteticamente muito bonita e aí eu mostro a diferença isso aqui é uma pessoa que tá no peso ideal é saudável não tá correndo risco de saúde e tal e aqui continua saudável óbvio mas tá bem mais bonita esteticamente eu mostrava a diferença de uma coisa de uma essa é a diferença entre as duas coisas aqui e aqui você consegue manter ainda uma vida não atleta o que é uma vida não atleta sair de vez em quando da dieta não precisa malhar igual a lobo todo dia pode beber bebida alcoólica pra chegar até aqui assim ultra atlética é outro departamento não é comigo mas daqui até aqui eu consigo te levar pra isso a gente vai ter que passar por todos esses estágios manter tudo isso aqui e seguir isso que eu chamo de aí tem uma aula no Vendor de Santo Dias que ensina a criar método já que eu tô falando aqui beleza mas a parte mais essencial do método vai definir aonde ele chega aí você nicha o que você quer dizer nesse meu nicho o que eu tô fazendo são só mulheres e aí eu botei que tipo de mulher inclusive dá pra você ainda explicar o meu método não é pra quem já passou de 50 anos por quê? porque aí é outro tipo de dieta é outro tipo de resposta hormonal do corpo é outro tipo de exercício outro tipo de alimentação não é por isso que lá eu gosto de falar pra quem é e pra quem não é não, beleza você é mulher tem entre 20 a 40 anos tá dentro o traço beleza é realmente um estágio mais inicial de concepção que ainda precisa amarrar melhor essas coisas e acho que é uma direção boa que você deu aqui pra pra trocar ideia com ela acho que foi Ladeira já que também estamos no horário a princípio caraca foi no minuto correto você é um cara em inglês ele chegou na hora deu um minuto antes muito obrigado valeu parabéns você é um cara muito sério na sua entrega porra objetivo inteligente agora ele está provavelmente você vai ter resultado e vai ter que me mandar os prints tomara é aquela coisa que todo mundo quer todo mundo quer